Eu comprei o livro Mapas, uma viagem deslumbrante pelas terras, mares e culturas do mundo, da Alexandra e Daniel Miesielinska. Isso me ajuda muito na construção ambiental de mundos ficcionais. Que delícia! Que boa dica, Robson! Realmente, você pegar mapas e ficar estudando mapas, nossa, que delícia! Se forem detalhados, perfeito! Se tiverem relevo, onde tem lago, onde tem estrada, onde tem não sei o que, perfeito! Exatamente, você pode até pegar um pedaço do mapa, mudar os nomes e fazer como se fosse o seu reino, a sua cidade, perfeito! Muito bom! E a Simone Pessoa levantou um questionamento aqui, polêmico, polêmico! Acho questionável é criticar o sucesso como Harry Potter, que revolucionou a leitura de jovens no mundo todo. Nesse caso, me parece engenheiros de obra pronta. É, Simone, tem um aspecto... Você tem razão, né? Quando algo faz muito sucesso, sempre vem alguém achar defeito, reclamar, achar isso, achar aquilo, né? Esse é esporte predileto do brasileiro, né, Beto? Não é só do brasileiro! É mudar fora, né? É falar, ah, eu acho isso errado. Então, você tem razão. Tem vários engenheiros de obra pronta aí. Mas outra coisa, é uma questão, é muito curiosa. E aí, o que eu acho? A J.K. Rowling não teria como ser tão presciente assim, né, de saber o que queria acontecer. Que é, o Harry Potter, ele é de uma época, né? Ele foi escrito no final dos anos 90 e começo dos anos 2000. As sensibilidades eram outras. Então, ele não resiste a uma posição crítica de agora, né? De 20, 25 anos depois. Então, quem vai olhar o olhar crítico é essa história dos mundos, né? Ah, os leitores passaram batidos. Eles não estavam se preocupando, ou seja, as escolas, mundo afora, no mundo mágico de Harry Potter, se elas representavam a diversidade cultural do mundo de fato, né? Ninguém estava se preocupando com isso. Agora estão, porque mudaram as sensibilidades. Então, as pessoas são muito mais críticas. Então, né, é isso. Às vezes, a obra, ela funciona bem numa época, mas ela não resiste ao olhar crítico. Será a hora que ele vai caducar, então, de vez? Logo, logo? Olha, tem muita gente implicando com a J.K. Rowling por algumas coisas. Inclusive, a posição dela, que ela andou falando a respeito de trans e tal. Aí, ela caiu no desagrado de um monte de gente. Aí, entrou no terreno da má vontade e qualquer coisa que ela fizer vai ter uma lupa. Exatamente. Exatamente. Então, de fato, eu acho. Tanto que ela recebeu uma homenagem, por ter sido uma das autoras que mais contribuiu para aumentar a leitura entre as crianças no mundo. E fato, fato, um monte de gente começou a ler por causa de Harry Potter. Porém, né, agora, as sensibilidades mudam. As pessoas vêm com outras posições críticas, vêm com outras observações. Então, é isso que acontece. Não tem como evitar as coisas. Cada época é cada época. Sobreviver a décadas e a gerações é um fato, é um feito para muito, muito poucos autores. Exatamente, exatamente. E, na verdade, eu acho assim, muitos autores clássicos, se você for observar a vida deles, talvez você comece a criticá-los bem mais. Autores que são considerados maravilhosos, mas como esse autor tratava a mulher? É, porque é uma... Você vê, bilhões de livros já foram escritos na história humana, né? Bilhões. Quantos realmente sobreviveram ao teste do tempo? Passaram de 50 a 100 anos? É, são poucos. São poucos, né? São poucos. É igual jogadores de futebol. Parece que todo mundo que joga futebol é milionário, né? Aí você vai ver, Neymar tem uns 10 ou 21, uns 100 no mundo. E o resto tudo, eu vivo com salário mínimo, né? Exatamente. Em bolsa. É. Vem se impressando que todo mundo ganha milhões, né? Bastou saber jogar bola, você vira milionário. É, mas não é, né? E justamente, e alguns autores, justamente, eles são muito famosos em um momento, mas eles não resistem à mudança de sensibilidade, à posição crítica da passagem do tempo. Eu acho assim, não precisava ser tão crítico assim. Eu acho que as pessoas poderiam dar um desconto. Dar um desconto de algo que foi escrito em outra época, com outras preocupações e tal. Mas é isso, né? A gente tem uma geração nerd muito ácida. Muito ácida, muito crítica mesmo. Em alguns momentos, eu acho assim, é adequado, porque criticar machismo, criticar posições políticas questionáveis, criticar uma série de coisas. Bem, vale criticar. Agora, em alguns momentos, talvez seja uma política de cancelamento excessiva. Olha, o José Helio Marques fez uma... Ele tá brincando, mas eu acho super interessante, né? Vou fazer uma história de fantasia onde, ao invés de bruxos e feiticeiras, irei colocar rezadeiras e benzedeiras. Pois. Eu vivo dizendo, o nosso... Ah, tem a dó, viu? A nossa cultura de magia é muito mais interessante do que essa cultura de magia uíca ou europeia. Eu acho tão interessante. Eu acho super utilizado. A gente tem elementos de magia, de folclore, de magos, né? As nossas feiticeiras, justamente, benzedeiras, né? Pessoas capazes de tirar mal-olhado, de fazer isso, fazer aquilo. Puts, meu, dá pra deitar e rolar com o nosso universo mágico, eu acho. A Frondi comentando. No meu romance, as campanhas napoleônicas são um plano de fundo. Que bom, é uma época interessante. Em nenhum momento muda os fatos históricos. Mas, em dado momento, o protagonista conversa com o Napoleão. Essa liberdade criativa é válida? É, querida. Você só tome cuidado pra ser verossímil, né? Então, quem conhece a época não acha absurdo. Eu não sei o que seu personagem é, né? De que forma ele se aproxima de Napoleão. Mas, se for dentro de algo verossímil, de algo possível, de algo dado pela história, claro. Você pode ver que muita gente faz isso, né? Napoleão já foi personagem de muitas ficções históricas. Então, pode fazer, sim. A Maga, eu perdi a uma comentária da Maga aqui, mas ela comentou do mundo que o Neil Gaiman criou. Que é um... que fez dele um sucesso, né? Sim, sim. Segma. Segma. Esse é um cara muito bom pra criar. E, veja, ele faz uma coisa de criar uma fantasia que tem um elemento, assim, misterioso, né? Ele não entrega tudo. Mas a parte que ele explica do mundo é muito clara. Tanto que, né? Virou história em quadrinhos, virou... Virou coisa visual, né? Ele consegue explicar tanto que se traduz em algo desenhado. Então, você tem toda a razão. É um bom exemplo. Neil Gaiman é um bom exemplo de alguém que cria mundos de fantasia interessantes, detalhados, com regras próprias. Perfeito. Perfeito. O futebol do... Futebas do Timão. Estou escrevendo uma distopia fantástica com terror, com tema forte de rock e rebeldia. Quais dicas vocês me dão? Olha, a gente tava dando as dicas aqui. Por favor, não caia nos clichês. Vai, vai... Rock e rebeldia, cuidado pra não cair nos clichês. Então, crie um personagem incrível. As pessoas se interessam mais pelos problemas do personagem do que os poderes. Então, não sei se ainda no seu mundo distópico o personagem tem algum poder. Mas as pessoas se interessam pelas limitações. Então, faça um personagem que sofre com as limitações do lugar e tal. E que consegue se virando apesar de ter essas dificuldades, né? Então, quando você entra com magia ou ficção científica, É isso, pessoas. Mesmo que tenham poder, o interessante é o limite. O poder puro, tudo bem que ele pode ser uma farra, né? Tipo o que eu tava falando, o cinto antigravidade que permite voar. A pessoa pode ir pro outro lado do mundo em poucas horas e tal. É divertido. Mas o mais divertido, o mais interessante é você ver os limites daquilo. Então, você fazer as dificuldades de um lugar como esse, como é, se tem um bandido que voa, como é, se tem um ataque de gente que voa, como é. Então, fazer as limitações. Elas pegam muito mais. As pessoas querem ver, mesmo tendo poder, quais são os limites desse poder. Novamente, vamos ao Harry Potter. O Harry Potter, naquela batalha final, ele é um mago. Ele consegue fazer vários encantamentos. Ele consegue fazer várias coisas, mas o inimigo também, né? E matam vários do lado dele, né? Então, na guerra, eles saem perdendo muita gente. Muita gente morre. Então, as limitações da magia são interessantes. André Martins, acredito que para um livro de fantasia funcionar bem, é necessário que a história seja muito envolvente ao ponto do mundo ser apresentado aos poucos, sem ficar maçante. Isso, isso. Então, o problema inicial do protagonista tem que ser interessante. As histórias são movidas a conflito. Então, mesmo que o mundo seja todo diferente e tal, Bom, mas é legal. Quero saber. E esse protagonista aqui está precisando do quê? Como assim? O que está rolando aqui? Aí, então, né? O protagonista reagindo desse mundo diferente, mas o interessante é o problema do protagonista. Sim, tem razão. Acho melhor as descrições pulverizadas criando ganchos no enredo, para não entediar o leitor ao revelar o funcionamento do mundo fantástico todo de uma vez. Gilmar, tudo depende, né? Se o personagem está agindo naquele mundo, então não tem problema a descrição. Não é uma descrição pura, é que você está mostrando. Então, o personagem está viajando. Ele está viajando de um jeito X, sei lá, de um navio que flutua no ar. Então, se você explicar que o navio flutua, como ele está no meio da ação, tudo bem. Agora, você fazer blocos de descrição em que não tem nada acontecendo, aí sim é problema. Então, aí você tem razão. Essa preocupação do maçante, você está certíssimo, é para ter mesmo. Então, a preocupação você tem que ver. O personagem tem que estar fazendo alguma coisa, tem que estar muito interessante, tem que estar movimento. Não pode ter discussão, aula, exposição, discurso. Não pode, tem que ser mostrado e mostrado por conflito. Mostrado porque o personagem precisa de algo e não está rolando, está precisando correr atrás. Mas muita descrição do cenário não pode deixar a narrativa arrastada? Tipo, inscrição de línguas? É, não pode. Você tem que ser o suficiente para o leitor entender o que está acontecendo e onde. Mas não é, é bem isso que eu falei, precisa o suficiente para você situar o personagem, mas não demais para você ficar dando a marca da cerveja ou como é que tal coisa foi fabricada, entendeu? Você tem que ver o que precisa e o que não precisa. Tem razão. E longas talagadas de descrição sem nada acontecer, não bom. Então, sim, é a descrição na ação. Olha, a Maga está lembrando do Philip Pullman, que é excelente, né? A trilogia Bússola de Ouro é maravilhosa, né? Ele cria inúmeros mundos e a gente entende direitinho cada um deles. Exatamente. Aquelas coisas dos dêmonos, aqueles animais ligados a cada personagem. Exatamente. Ele é um ótimo exemplo de um mundo complicado, todo diferente. Mas você entende as regras, né? Você entende, as pessoas são ligadas àquele animal. O animal muda de forma até X idade. Depois ele torna um formato físico. Então, tem regras. É um mundo complicado, diferente, que tem regras. E na narrativa você entende as regras. E veja, esse é um mundo cheio de detalhes e vocês podem ler. Você vai aprendendo sobre o mundo enquanto os personagens estão indo para lá e para cá. Então, é a menina, está sendo tirada da escola e a gente não sabe se é o tio, se é o pai. A mãe subiu, largou, sei lá o quê. Quer dizer, está rolando um conflito. A menina está sendo levada para lá e para cá. E você fica preocupada. Ela vai ser abandonada. Como assim? Barará. E ela fala. Ela vai parar num lugar. Ela tem um urso. E barará. Tem um monte de coisa acontecendo. Então, você vai vendo como o mundo funciona enquanto os personagens estão em conflito. Não tem discurso enorme sobre como uma X coisa funciona. É um bom exemplo. Obrigada, Ana. Olá, eu sou a Laura Bacelar. Eu presto vários serviços no mercado editorial. Eu ajudo autores a tirarem dúvidas com consultoria. Eu faço mentoria para quem quer escrever livros de não-ficção. E eu faço leitura crítica com viés editorial. Se você tiver interesse, veja os meus dados de contato aqui abaixo desse vídeo.